Música E aí galera, beleza? Meu nome é Mestris, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Voltando com a nossa série de Enigmática 6 na 1.6.5 Nessa série onde estamos explorando os mods, conhecendo coisas novas, revendo coisas antigas Que a gente já tinha esquecido, não é mesmo? E aí galera, no último episódio a gente veio aqui nesse The End com esse bioma completamente diferente Que tem muita coisa pra ser explorada Eu andei, galera, dando uma voltinha aqui em torno Tá? E... mas assim, só abrir um pouquinho o mapa Mas hoje galera, então o que nós vamos fazer? Vamos dar uma explorada aqui Eu quero achar uma End City, quero ver se eu pego pelo menos um Shooker Box Um Shooker, né? Um Shooker, né? Na verdade Pra... Pra... Enfim Pra gente ter, né? Se precisar de alguma coisa E vamos ver o que a gente encontra aqui, velho Eu não sei o que esperar Desse The End Não sei o que esperar desse The End Mas... vamos lá, galera Deixa eu ver aqui pra onde que eu vou Eu poderia vir nessa ilha Eu já vim aqui, mas eu não sei porque que o mapa Não tá... abrindo Então vamos fazer o seguinte, galera Eu vou botar uma musiquinha aí pra vocês ouvirem Vamos... Vamos ver o que que eu encontro aqui E eu faço um resumo aí pra vocês, beleza? Vamos ver se... Vamos ver se... Música 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 Me digam aí Se eu estou deixando passar alguma coisa Galera Talvez Eu não saiba Eu não sei o que tem aqui no bioma E aí eu estou deixando passar O que é isso aqui O que é isso Filalux Lantern Mas Enfim Deixem aí nos comentários Gostei dessa Dessa lanterna Gostei dela Agora o que é isso aqui Vamos ver Vamos investigar Dense Snow Emerald Ice Emerald Ice É um gelo Na verdade Bonito gelo E aí E aí E aí E aí E aí Galera, parece que eu cheguei alguma coisa aqui. Uma... É uma IndeCity? É uma IndeCity. É um pouco diferente, aparentemente, mas... Uuuuh! Galera! Assim, claro, no ponto que eu tô, já não faz tanta diferença, né? Mas, pensando assim, que esse mod do The Inde é meio... Eu acho que ele é feito, galera, pra você jogar... Ahn... No The Inde! Esse barulho, esse barulho sinistrão, velho! Olha essas lanternas! IndeStone Lantern! Tá! Vamos fazer o seguinte, galera! Primeiro Shulker, eu vou... Pegar, pra mim... Vem cá! Opa! Pronto! Beleza! E agora, a gente vai matar esses outros? Oh, meu Deus do céu! Pior que eu não trouxe Ender Pearl comigo, velho! Tá, deixa eu ver se eu consigo atirar nele! Aí... Ahn... Tá aqui a porta dela! Oh, meu Deus do céu! Tá! Ahn... Vamo lá! Uh! Eita! Galera! Tem um spawn de Shulker aqui! Ahn... Um spawn de Shulker! Galera, olha o que é difícil! Galera, olha o que é difícil! Talera! É aquele lançamento a gente quer ir no fornoり pela bola! Uh! Deveja e pouquinho na Nossa menina! Uma sobre a straightenfy. Ta! Que sua récidência? Mas de. Tchau, tchau. 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 Ahá, consegui. Show. Será que tem spawner de phantom aqui também? Tem spawner de phantom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que vou colocar uma stone aqui, pessoal, depois eu venho dar uma olhada aqui nessa... Nessa... Eita. Opa, o que é isso? O que é isso? É amigo ou inimigo? O que é isso? O que é isso? Capside? Capside. O que é isso? Eu sei que fazer um enderface rocket. eu acho que vou fazer o seguinte, vou voltar aqui para o Waystone vou voltar aqui para o nosso Waystone, na verdade eu nem vou voltar não eu vou deixar uma Waystone aqui nessa Indie City para a gente poder explorar ela depois eu vou explorar em off e tal, ou em live, sei lá ver se consegue alguma coisa no baúzinho, deixa eu botar aqui Indie City aí, beleza, e aí depois eu venho dar uma olhada nisso aqui rapaz do céu bueno galera, eu arrumei tudo aqui, todos esses Shulkers galera, eu peguei lá eu não craftei nenhum Shulker, então olha cara, esse mod, a gente não precisa nem fazer Shulker, só lutear e aqui eu peguei galera, eu tentei separar mais ou menos então aqui tem todos os Spawners que eu peguei, então tem Spawners de Shulker, de Endermite e de Phantom aqui os livros encantados que eu consegui, foram poucos até, as poções, aqui as coisas meio Vanilla, inclusive a nossa Elytra e tal nada demais, as armas aqui e ferramentas e os encantamentos galera, que são muito bons, então eu vou tirar os encantamentos dessas armaduras aqui e tal beleza, aqui as coisas dos Mobs, nem consegui galera, dois ovos de Shulker mas, gente, tudo bem, não precisa né, porque tem vários Spawners, mas tem dois ovos aqui, caso queira fazer alguma coisa uns Minérios e aqui os blocos Vanilla aí aqui, olha, eu tentei separar, do lado de cá está tudo do Better in the Forge tá eu estava pensando depois eu vou colocar uma Query lá, do Build o Builder, na verdade, do AF Tools para poder pegar os minérios que tem lá, para a gente ver o que dá para fazer e tal enfim, um monte de disco então, eu tentei separar mais ou menos os blocos aqui qual que é a minha ideia, pessoal? a minha ideia é a seguinte aqui, ó nessa entrada aqui eu vou fazer um salão tá como se fosse uma espécie de museu de mostruário para a gente poder documentar, digamos assim todos esses itens do Better Storage do Better Ender Forge Better End Forge e aí ver o que dá para fazer com esse mod e tal só para conhecer mesmo mais ou menos dentro da proposta da série beleza? eu acho que ele não tem nada assim que vá me servir ou... enfim mas para a gente ver o que que se faz com esse mod, certo? aqui, galera todos os artifacts que a gente conseguiu esse aqui é super interessante, galera que ele aumenta a vida inclusive eu quero ver aqui, ó quanto de vida ele aumenta porque o problema é que ele vem no lugar do Sojourney e eu adoro o Sojourney, cara então ele vem aqui, ó no lugar do Belt ele não entra não não entra em outro é então ele vem aqui e ele mostra ouia fica o coraçãozinho vamos ver quanto que ele vai aumentar tá então ele aumenta cinco corações é isso? aumenta cinco corações cara não é desprezível não, hein galera aqui tem umas coisas do Tinkers aqui tem coisas gerais galera muita coisa para explorar nesse The End muita coisa para farmar nesse The End tá então eu vou organizar tudo direitinho vamos fazer uma salinha aqui e aí a gente arruma esse museu beleza? muito bem, galera como conseguimos cumprir o nosso objetivo lá do The End eu quero aproveitar esse resto de vídeo aqui esse restinho tempinho que a gente tem aí para dar uma arrumada aqui nessas farms de bicho, galera e passar colocar as máquinas automatizar aqui os bichinhos, certo? e passar os 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 itens todos, né? guardar aqui em cima, galera exatamente talvez aqui assim alguma coisa por aí então bora lá bora começar a trabalhar eu fiz aqui já as máquinas, galera não vai ter novidade vai ser só Industrial 4Goy mesmo e eu queria só registrar para feitar esse ré de vídeo e registrar para vocês irem acompanhando como que a gente está desenvolvendo aqui na série, beleza? então deixa eu posicionar todas as máquinas posicionar as coisas aqui e a gente volta então para mostrar como que ficou bueno, galera tá tudo configurado deixa eu só tirar esse bloquinho de terra aqui tá tudo configurado aqui deixa eu mostrar para vocês aqui nós temos um Rancher para pegar LAN certo? aqui temos o Feeder eu vou abastecer galera manualmente eu acho não vou colocar para abastecer automaticamente porque eu não preciso infinitas carnes e vai acabar dando problema eu acho então quando sempre eu passar por aqui eu encho aqui e deixo aí vai produzir bastante carne para a gente beleza? o setup é aquele comum galera normal de sempre um baby separator aqui eles cruzam aqui eu pus um Rancher também só para a gente ter leite depois eu vou mandar esse leite talvez aqui para a cozinha algum lugar que a gente precise dele e é isso aqui embaixo galera deixa eu mostrar para vocês que eu pus tem aqui o Sewer para pegar ele pega tanto o XP o Essence quanto o Sewer mesmo aqui o Sewage e aí ele transforma esse Sewage em fertilizante galera e eu estou mandando esse fertilizante aqui para a nossa produção de etanol para ver se a gente consegue acelerar um pouquinho esse fertilizante não é um dos melhores o melhor mesmo é esse aqui galera mas aquele ali a gente consegue mandar ele 100% automático para cá eu não sei a velocidade de produção do fertilizante em relação ao consumo dele aqui isso aí eu vou trago para vocês nos próximos episódios beleza mas de qualquer forma está tudo sendo mandado aqui e galera sempre sempre halters galera halters halters é vida a partir dessa série galera a partir desse cara a partir desse modpack eu vou sempre procurar modular halters nos modpacks porque ele virou já um dos meus mods favoritos galera eu não camuflei ainda até para mostrar para vocês onde é que eles estão posicionados esse aqui está com um puller para tirar o fertilizante de dentro do ender chest e um distributor para distribuir então estou distribuindo para esses oito primeiros aqui a partir do primeiro aqui então todos estão com fertilizantes aqui certo vamos ver como é que vai ficar essa produção se vai aumentar se vai diminuir isso daqui porque se aumentar o número de fertilizantes que está no inventário de cada um aqui eu vou talvez colocar mais uma torrezinha aqui e aí jogo para os outros aqui também apesar de que esses aqui galera não precisa porque aqui está cheio de semente o meu problema mesmo é para a produção do etanol enfim mas é isso então galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado um pouco de aventura conhecendo aquele The End maluco e eu vou voltar lá depois para coletar recursos eu comecei a construir o nosso museu do Better End Better End Better End Forge esqueci o nome do mod e também bom que a gente deu uma organizada dos animais mas é isso então galera o vídeo de hoje vai ficar no porquê espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like e comente compartilhe nas suas redes sociais se você não é inscrito se inscreva se você quiser certo e galera sempre comentário é muito legal de ver o que vocês estão achando da série o que vocês querem o que vocês esperam também porque me ajuda a dar uma temática para os vídeos beleza se eu estou pensando em ir para um lado mas vocês estão esperando o outro então a gente pode ir misturando e conciliando as duas coisas então deixa um comentário aí velho do que você quer ver aqui na série beleza e não se esqueça de me seguir lá na Twitch que estão rolando os lives nós estamos jogando agora um modpack chamado Sky Factory Run que é um remake do Sky Factory do original lá do primeiro da 1.7.10 beleza então vamos lá todo dia estão rolando lives lá à tarde beleza na parte da tarde então é isso pessoal muito obrigado até o vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo valeu fui vamos lá no vamos lá vamos lá no 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 vamos lá